Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tu és meu Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Guia-me pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame E minha fé Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer Somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu BeICHE O transforme em Ti www.mens 애ING-se Obrigado.